Vim aqui pegar o sol da manhã, vitamina D e hoje o vlog é bem especial porque, meu Deus, graças a Deus Hoje é muito tempo que eu vou ter aula prática e vou gravar vlog de aula prática Então esse vlog é especial, vou gravar aula, não vou gravar aula em cinema, mas vou gravar Eu indo pra faculdade, talvez eu mostre um pouquinho do meu campus pra vocês E eu tô muito animada pra esse vlog, meu Deus, eu tava com muita saudade de ter esse contato com o campus e tudo mais É oito e pouca da manhã, queria estar dormindo? Queria, mas tenho que estudar essa matéria pra aula prática de hoje Gente, eu vou começar a estudar aqui agora e é o seguinte Gente, eu tô tentando usar uma técnica que chama Pomodoro Eu vou soltar aqui, vou ficar 25 minutos escrevendo, colocando matéria em dia Por exemplo, essa matéria tá em dia, mas essa anatomofisiologia não tá em dia Aí eu vou tentar colocar ela em dia Aí quando os 25 minutos bater, quando acabar aqueles 25 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou voltar, peraí, eu vou ficar lendo meu caderno, vou ficar lendo Aí depois vou ficar lendo até dar 25 minutos de novo Aí deu de novo, eu volto a colocar meu caderno em dia, deu pra entender? Porque ao mesmo tempo eu reviso e também coloco a matéria em dia Comer esse biscoitinho e continuar estudando, gente Ai, mas a realidade é que eu queria estar deitada, dormindo ainda, que eu tô com muito sono Fazendo uma tapioca pra mim, gente, eu amo tapioca, de verdade Principalmente quando ela é recheada com frango e com queijo Então, tô fazendo aqui pra mim E daqui a pouco já vou começar a me arrumar pra ir pra faculdade Nossa, tô com tanta saudade da faculdade que vocês não têm noção Tapioquinha pronta, gente, com frango desfiado e queijo Quase pronta pra aula da tarde Gente, minha casa tá uma bagunça, meu quarto tá uma bagunça, a cozinha tá uma bagunça Por quê? Eu não tive tempo de arrumar, eu não tive Tá fazendo muita correria esses dias, é muita coisa pra fazer, muito trabalho Mas enfim, tô acabando de me arrumar aqui, vou colocar um tênis Já arrumei minha mochila e é isso Tchau, tchau Tô tão na correria pra gravar esse vlog que vocês não têm noção Mas aqui tá tudo ok Eu vou pegar aqui o jaleco, mas não precisa de jaleco Eu só queria vestir pra vocês verem como que eu fico de jaleco Saudade, gente, de usar jaleco, faz um tempo que eu uso A última vez que eu usei foi no estágio que eu tava fazendo Que a fono... o uso de jaleco era obrigatório, né? Então assim, saudade de usar um jalequinho Esse daqui é o que eu comprei aqui em Vitória E ele fica assim basicamente em mim Calma aí que eu vou virar a câmera pra vocês verem Tive que virar assim a câmera pra vocês verem Mas o meu jaleco fica basicamente assim Nem tava rotado não, né? Mas eu tava com muita saudade de usar o jaleco Ai, gente, que saudade de ter o presencial De ter as práticas presenciais Porque a maioria das minhas práticas não estão sendo presenciais É o que vai acontecer hoje É realmente uma exceção, mas enfim Muita saudade mesmo E esse é o jalequinho Só faltou um espeto Aí ia ficar show de bola, gente Mas é isso Mas voltando a falar de hoje Eu vou tentar filmar um pouquinho pra vocês O bairro onde fica o campus Que é aqui do lado Eu moro nesse bairro Eu moro no mesmo bairro que o campus fica É um bairro de periferia Então Eu vou pegar o celular pra filmar Só quando eu tiver segurança, entendeu? De filmar e tudo mais Mas enfim É tranquilo Alguns lugares são tranquilos Alguns lugares são um pouco mais críticos Mas eu vou filmar onde eu senti mais segurança De filmar pra vocês Então é isso Eu vou acabar de me arrumar aqui Acabar de arrumar esse cabelo Máscara Minha mochila tá aqui E chave Fechei a porta do meu quarto Desliguei a televisão E é isso, gente Então eu desci aqui E partiu aula prática Essa parte do campus Eu andei poucas vezes Acho que eu brinquei uma ou duas vezes Estava com alguns sintomas de covid Mas eu não estava Aqui é um lugar seguro pra gravar Então por isso que eu tô gravando Lá É a clínica escola Eu parei aqui só pra mostrar pra vocês Esse prédio grandão é a clínica escola Eu acho que eu entrei uma vez na clínica escola Só pra conhecer a clínica Enfim Agora eu vou pra casa 4 Onde vai ser a aula de audiologia Eu tô gravando rápido Porque não sei se vai aparecer alguém aqui Eu moro de vergonha Mas enfim, é isso Estou eu aqui Prontíssima pra aula prática agora Já passei pela triagem Não tô com febre Não tô com nenhum sintoma de covid Então tá tudo ok Não, mas olha só lá Lembra gente Porque Pode deixar o microfone pendurado Pode Aí ela fala alta Aí é na No osso do chimpão Mastóide aqui embaixo É mais pra cá Não amiga Tá certo Pode deixar assim Esse aqui Não é na mastóide Esse aqui Fica aqui no chimpão No meio Fica no osso Tem parado Tem parado Tem parado, entendeu? Então é assim Tá certo Esse aqui Tá meio coisando Vou virar aqui pro câmera Acho que tem que enfiar mais um pouquinho Até ficar verde Tô correndo Tá meio coisando Tô com a dor de força Tá meio Vira mais pro lado Pra trás Pode enfiar Tenta achar um jeito Daqui fica verde Entendeu? Mas é mais pra dentro? Acho que é Deixa eu tentar Isso Sabe o que tá aparecendo? Isso aqui Não é o certo Entendeu? Não é o foninho Aí, ó Aí Tenta achar a posição Aí Foi verde Foi Ele pode comparar É Contralterão Mil Fez Descidez Fazendo uma meia Ai Tá doendo Fazendo uma meia Toscopia Em mim Entende É assim É amiga Pode puxar Pode ir Devagar Eu acho que você vai ver Mais roda de seio Do que tu Vem Você tá vendo Mameia Ai que legal Gostei Depois eu quero Ai amiga Eu tô com medo De te machucar Que legal Deixa eu ver Tá sujo Tá um pouquinho Um pouquinho Mas você que tá muito Tá doendo muito? Vai já Amiga Dá pra ver Até os seus peninhos Do O seu também Deu Tem um pouquinho De cera em cima Um pouquinho De cera embaixo Mas é normal Ai que legal Tipo assim Dá pra ver Cada poro Legal Mas não dá pra ver O tímpano Calma Como é que desliga Esse tímpano Não sei como é que desliga Ela que ligou Porque Esse aqui Nunca tava encaixado Vamos fazer o nosso círculo Ai não sei Vamos fazer Vou fazer A minha audiometria tonal Agora E a Fran Está lá A Fran Cadê a Fran? Ah não tá aparecendo Enfim Eu não sei como é que desliga Eu não sei como é que desliga Já terminou a nossa prática Já terminou a nossa prática Estão gravando Estão gravando um vídeo Você quer participar Olha gente A menina mais engraçada Na sala É ela tá Você vai na prática de áudio agora? Foi boa Pode ir Eu vou subir aqui Quem falou assim Nossa louca Você não gosta de áudio Não gosto gente Não adianta Sinto muito os fãs de áudio Tipo Lucas Na nossa sala Que ele ama áudio Mas não dá Amar Mas a Fran até que é legal Sabe aquela parte Tipo você colocar nos botãozinhos Ficar no Isso é legal Dá áudio Isso eu gostei Só que Gente Se você for fazer prática de audiologia Pelo amor de Deus Estuda teoria Amiga Você estudou teoria? Eu também Um pouco Eu estudei um pouco hoje de manhã Mas tipo assim Eu tava com preguiça Porque eu tava vendo a Juliette Na Maria Braga Ai eu não prestei tanta atenção Prioridade né amiga Exato Quem é áudio De parte de Juliette Cheguei em casa Agora E eu Gente Eu tô tão feliz Vocês não fazem ideia Eu Ai peraí Que eu vou sentar Aqui que eu tô muito cansada Mas eu tô tão feliz Sabe De Poder ter feito essa prática E ao mesmo tempo triste Eu queria estar tendo as aulas presenciais Queria estar tendo mais práticas Que eu só tive uma Então assim Eu tô muito triste por causa disso Sabe Porque Essa pandemia Esse coronavírus De certa forma Ele tá atrapalhando minha graduação Tá atrapalhando o O meu aprendizado De certa forma Eu sou uma pessoa Que eu aprendo muito mais na prática Do que na teoria Igual Eu tava lá no Fazendo o teste audiométrico E depois a gente fez Imitanciometria A gente fez O Audiometria tonal Fizemos logo Audiometria Aí na logo Fizemos CRT Fizemos O IRF Aprendi muito mais Sabe Do que na teoria Precisa ter noção A aula Tá sendo teoria Traz teoria Traz teoria Não tá tendo prática nenhuma Então assim Aí conhece Sabe quando o conhecimento Fica na sua mente Mas você não usa ele Pra prática E aí acaba Ficando uma bagunça Então É exatamente assim Enfim gente Eu tô feliz De ter ido lá Vocês acompanharam comigo Eu tentei filmar ao máximo Perguntei pra professora Se podia filmar A professora me deu Autorização pra filmar Lá dentro Porque eu não tinha problema Porque eu não Não tinha nenhum paciente Ali perto Era só prática Só alunos E eu filmei Eu e minha amiga Ela tem um canal no YouTube Que fala sobre a Fono Tem muito conteúdo Bom no canal dela Eu vou colocar na descrição Pra vocês O link do canal dela Tem uma página também Que eu também vou colocar Na descrição Que é o Projeto Fono Então assim É Foi muito gostoso Meu Deus Foi muito gostoso Eu tô muito feliz Muito grata a Deus É Deus que tá me dando Essa oportunidade Tá fazendo uma faculdade Eu já vou encerrar O vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Do meu dia de prática Hoje eu não vou fazer Mais nada de faculdade Eu só vou terminar Mais tarde Eu vou revisar um trabalho Que eu tenho pra revisar Que eu vou apresentar Amanhã de manhã E depois Descansar Dormir Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo